E... Salve, salve, rapaziada do YouTube, eu com o Rona Voz e tamo aqui numa 2 vs 4 com o amigo Kauan Vamo com a Kine Mew, provavelmente não vai cair ninguém nessa merda, mas a gente só vai jogar pra completar a missão do passe dele Que é matar 20 caras com a Sniper Então eu não vou jogar sério, é clássica, vamos só pra zoar mesmo E lembrando que se você quer me ver subindo até mestre, vai no último vídeo aí que eu postei, vai tá aí na descrição Acha muito like, se inscreve no canal, porque eu já tô com 3 vídeos prontos pra esse bagulho aí Já tenho subindo pra platina 4, diamante 1 e diamante 2 Mas eu vou fazer um subindo pra platina 4 e diamante 1 em um vídeo só, porque é pra não enrolar demais, mano Eu vou postar provavelmente 2 a 3 vídeos nessa semana aqui, porque eu já tô com os vídeos prontos E já tamo aqui com P90 e Spies, mano, com P90 Tô narrando essa partida, não vai ser... não tô gravando ao vivo, tá ligado? Tô narrando Ele pediu uma M1014, aqui tem M1014, então toma Vou pegar só a granadinha aqui, ele vai pegar o kit aqui Não, pegou, pegou Beleza, vamos pegar esse capa 2 aqui, véi Não tem um nada, né? Tô com um capa aí em 1 E vamos que vamos, rapaz, já tamo com 130 inscritos 70 inscritos pra gente pegar 200 inscritos, vamos que vamos, mano Desculpa aí porque eu demoro pra cacete pra postar o vídeo, é porque eu tô procurando conteúdo E também não só por isso, porque eu já tenho vídeo pronto e eu não posto porque eu tenho preguiça É, eu tenho preguiça, eu já tenho vídeo pronto, mas eu já tenho preguiça de postar, beleza? E vamos que vamos, só vamos lutar aqui em 1.000, não tem ninguém, né? Então, tá massa Ó, tô levando dano, tô levando dano, desculpa esse barulho aí, vou pegar a P90 aqui, ó Vou botar a P90 na mão, cadê o cara? Cadê o cara? É boot, mano, ó Ó o bugzinho, tome capa Capa, deitei Boa! Ah, ele vai finalizar, será? Não, não vai finalizar E eu tô logo dizendo, não vou jogar essa partida e é nóis, rapaziada Um bootzão aqui, ó Kevin, o nome do cara era Kevin, sei lá essa merda aqui Tem capa 13 aqui Ah, tu já tô com um Vou explodir esse barril aqui, que eu não gosto de barril, tô no trauma de barril Porque eu já morri pra cacete de barril, mano, muito, muito, muito Então, salve, vamos, mano, salve E rapaziada, se você quer entrar na guilda dos cangaceiros, vai estar aí na descrição, velho Vai estar aí na descrição aí dos cangaceiros, nível 3, mano Ai, guilda, falta 5 mil Não, 3 mil de honra pra pegar nível 3, mano Então, vamos que vamos, mano A gente não pegou salva personalizada ainda, por quê? Porque os caras não jogam, mano, os caras têm preguiça e eu vou começar a expulsar os caras, velho Eu não expulso, porque eu tenho dó dos caras, velho Mas eu vou começar a expulsar os caras, eu vou botar a regra naquela guilda E se você é assim, mano, de platina 4, de platina 4 até mestre Se você quer entrar na minha guilda, mano, vai na descrição Vai lá no meu Instagram Vai no Instagram da guilda, mano, vai no Instagram da guilda E daí na descrição também Pensei que a gente é fraca, a gente fez Instagram pra guilda também, né, mano 74 bala de 12, velho É muita bala, mas toma de boa É, o K1 já avisou que tem lança ali Vamos pegar o lança Mas vamos continuar aqui Continuar com o que eu tava falando Se você quer entrar na guilda, velho Guilda os cangaceiros Vai na descrição, entra no Instagram E... Manda a solicitação lá Que eu vou tá aceitando Como é? Esqueci agora o que eu tava falando, velho Pegar o lança aqui E... Fala comigo lá no Instagram da guilda Eu sou administrador Só eu mesmo sou administrador Guilda os cangaceiros Tá aí na descrição Eu... Vocês vão falar, né Muitos caras vão falar assim Mano, não acredito É a guilda... Guilda cangaceiros Tá me seguindo Mano Eu não vi que aquela guilda Guilda os cangaceiros É uma guilda top global, velho Eu não vi Por isso eu só criei Mas muda o nome Não é o mesmo nome Cangaceiros, tá ligado? A que tá em top global É cangaceiro A minha é Os cangaceiros Então eu não vou mudar o nome da guilda Porque eu não sabia Porque tem vários caras falando Chegando lá no direct da guilda E falando Ah, mano, me chama lá Não acredito que você me chamou, velho Não acredito Não acredito Mano Essa guilda não é a top global, velho Não é Então já vai lá seguindo no Instagram, mano Vamos bater 100 inscritores lá Segue no meu Instagram pessoal também E vou me ajudar a bater 900 seguidores E é nóis, mano Vamos pegar da cena Uma mil aqui Vou me entregar nessa partida, velho Tô com 5 kits aqui 6 kits Tá massa Vamos pegar da cena aqui E mil, velho Uma kill Tá muito massa Eu vou deixar um monte de kill pra ele Pra ele matar de carnaveteio Eu já vou avisando logo Que ele não sabe jogar de carnaveteio Por isso Vocês vão ver aí no final do vídeo 23 caras vivos Mas só vamos Só vamos E Provavelmente eu vou fazer live Na NimoTV, mano NimoTV Eu vou deixar o link aí Do meu perfil Pra vocês me seguirem E vamos bater lá 100 seguidores, mano 100 seguidores E leves E eu vou Agora, mano A meta vai ser pegar Dima 3, velho Tô Dima 2 Metade Dima 2 Nesse vídeo Tô Dima Dima 2 Já tem vídeo E Eu vou soltar No mesmo dia que eu soltar esse Provavelmente, mano Porque é muito chato Editar vídeo Por isso que Sei lá Eu queria uma pessoa Pra editar vídeo pra mim Mas Como é muito grande Não tem como enviar Se você souber como é que envia E diz aí Um vídeo grande pra outra pessoa Diz aí Mas é nóis, velho Já tem vídeo Vários vídeos prontos aí Tem três vídeos prontos Mas eu vou fazer só dois Vou deixar seu Deus Porque eu vou mesclar um no outro Tá de boa 19 caras vivas Tá massa E vamos subir aqui Será que tem cara ali, mano? Não tem cara Não vi ninguém Vamos pegar aqui A esquerda, velho Vamos pegar a esquerda A safe tá fechando aqui, velho Ó O cara já aqui Já morreu 18 caras vivas E boa Vamos ver aqui Opa Ó um cara ali, ó Pega a cor, velho Calma, pediu pra mim Deixar pra ele Por isso eu não vou atirar Eu vou ficar escondendo aqui Ele pediu pra deixar aqui Pra ele, mano Pra ele matar Com a carnaviote Mas ele tá matando o Dudu O cara lá E o cara tá ruxando Tá ruxando Vai tomar capão Tomou capão Morreu Eu desculpa aí, cara Mas Foi o jeito Senão eu ia morrer Eu não quero morrer No começo do vídeo Ó Tem um WM aqui Eu passei o salve pra ele E ele pediu pra me trazer Mas eu não vou trazer Eu tô levar só as balas, velho Vou levar só as balas pra ele Deixa eu pegar aqui Peguei a bala Vou levar pra ele lá Aí, mano Ele disse que era pra me deixar aqui Mas então Ele disse que ia pegar lá Ah, beleza Vamos ver o que tem aqui no loot do cara Não é loot A bala que eu deixei aqui Eu tô meio azuado, mano Tem 13 caras vivos Mas tem dois Tá de boa Pena que não é ranqueada Mas eu tenho uma ranqueada aí, mano Que vocês vão ficar louco Quando vocês verem, velho Eu carrei É a mesma ranqueada É uma ranqueada com o Kawan Que é esse aqui Que tá jogando comigo, mano A ranqueada que Vocês vão se surpreender Porque Eu não vou dar spoiler No próximo vídeo, né, mano Você é doido Opa, não vou sair Vamos que vamos, rapaziada Tem 13 caras vivos Essa partida Pra chegamento Vai ser nossa, velho Ih, que é isso aqui MP5, não quero Loot aqui Que tem MP5, será? Também não quero Colete dois, não quero Tô com 44 miado Esse aqui é granadinha Boa, peguei Tô jogando de P90 e lança granada, mano P90 P90 é boa, mano P90 é muito boa Melhor que a escasse Só que não, né, velho Só que não Em rush Ela é melhor Mas Fazer o que? Vamos que vamos, rapaziada Vamos tentar pegar mil inscritos Ainda esse ano, velho É porque eu não posto Muitos vídeos com frequência, velho Se eu postasse mais vídeos Com frequência Seria muito melhor Tá ligado? Seria muito melhor Mas vamos que vamos Mas é porque Tipo, eu estudo e tal E esse vídeo Eu gravei em semana de prova Então Por isso que eu já vou Deitar um monte de vídeo Num dia só E vou deixar programado Pra postar num dia E vai ser isso, mano Eu vou postar esse vídeo hoje Que dia é hoje? Hoje é sábado, mano Vou postar um vídeo sábado E outro eu vou postar na segunda, mano Aí eu vou postar outro na quinta E já vou estar gravando mais vídeos Tá ligado? Três vídeos na semana, velho Então vai Despera esse muito like E muito inscrito, mano Compartilha pra geral, velho Pra geral Eu tenho que pegar Onde será pra mim Deixar pra mim Ah, beleza Então Beleza Oxe O cara quer me atirar de M60 De perto, mano Ele já deu 150 de dano Aí o cara vai voltar Ó, tem outro lá embaixo já Ele pediu pra mim Não atirar em nenhum Porque ele vai matar Ele com a 98 Então eu tô aqui de boa É melhor jogar Solo vs 4 Que é mais fácil De matar os caras Porque quando é X1 Os caras morrem mais fácil Ó, o cara lá Se eu quisesse matar Eu vou matar, velho Porque ele deu 150 no cara E vai renderizar Será que vai renderizar, mano? Ó Não pega o tiro Renderizou Será que ele vai morrer pra dungeon? Ah O cara morreu pra dungeon, velho Perdeu a kill Tem um cara ali na frente já, velho Dando trabalho Ele já me miou todinho Ele é um kidzinho aqui Só pro rir lá mesmo Mas o calma vai dar conta dele Eu acho, né, mano? Eu acho Tão falando igual é o gato, mano Tão falando baixo Depois deu um grito, né, velho? Mas tá de boa Tem um cara vivo Qualidade desse vídeo Será que vai ficar, mano? Massa, velho Porque eu gravei em 720p No gravador, velho E essa porra vai ficar certa Não, o cara já tá aqui, ó Tem uma tapa na cabeça Tem cara a coxa Cadê o cara? Calma, matou Calma, matou Calma, tá matando Geraldo, calma, 98 Cê é louco, fiote Pega mais bala 300 bala de SMG, velho Não gasta uma Porra Foda que a P90 não pega a boca Mas tá de boa Vamos correndo aqui, né Sete vivo, velho 46 segundos pra começar a safe 40, 30 segundos Praticamente Toma de boa, meu copaça Será? Vou subir aqui? Não, não vou subir, não Eita, porra Cadê os caras? Cadê esses caras, mano? Cadê esses boots Pra gente matar, velho? Cadê os boots? Boots? Cadê vocês? Boots Sou muito aleatório, velho Fala as coisas Cada coisa nada a ver, velho Cê é doido Tem nada aqui pra nóis, velho Tem nada pra nóis, velho Tem nada, velho E é nóis, caralho Ô, mano Que porra foi isso aqui, velho Ah, ligando pra mim, velho No meio da partida Não vou atender, não, fi Não vou atender mesmo Vamos levantar aqui Vamos dar o pião, fi Eu não vou atender Eu tô na partida aqui Ranqueado top global Torneio Com o Elgato Com o Piozinho Com o Elzão Com o Godwin Com a porra toda Com o Coreano Eu não vou reaceitar a chamada A chamada drop ali Tem cara ali? Tem? Eu tô vendo um cara Eu vou deixar o Kawan matar Vou deixar o Kawan matar Olha o capa 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 de P90 Um tirozinho ele morre Me deixa o cara Eu vou deitar Só pra ficar com 3 kills Deitei o cara de P90 P90 é muito massa, velho Minha P90 é muito boa Eu vou começar a jogar com P90 E MP40, velho Vou começar a jogar com P90 E MP40 Kawan matou outro cara ali Vamos finalizar esse cara aqui Né, velho Porque ele era bom, mano A roupa dele era boa Mas é, mano Não sei se ele era bom Ah, já terminei Tô com 3 kills Tá massa Tá com o Carano Então já tem cara ali, ó Olha o cara lá Correndo, ó Fica paradão No meio do baile, né Porque, tipo Se eu quisesse matar Eu já tinha matado Vou deixar ele me matar Mesmo Vou jogar granada Só porque eu vou matar ele, mano Vou deixar ele me matar mesmo Me derrubou aqui Tá de boa O Carano vai tentar matar ele, velho Deu 150 O Carano Deu 150 nele, mano O cara quer me matar Quero me finalizar O cara, velho 5 caras vivos O cara quer me finalizar Tá rilando o kit É hora dele matar, mano Tenta matar ele aí, velho Porque eu não quero morrer, velho Tem 3 caras vivos ainda Pra matar Ai, me morreu Me matou esse filho da puta Odeio Vamos ver o que o Carano vai fazer Atirou na esquerda Não pegou Atirou na direita Não pegou Tome, não pegou Puta que pariu O cara não morre Toma outra Caralho, calma Matou Então, rapaziada O vídeo de hoje tá bem basicão Deixa teu like Se inscreve no canal Compartilha 150 inscrito É nóis E Falou Tchau 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 Obrigado.